Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é uma resposta à minha querida Dai Miguel Beijo Dai, beijo Renan A Dai me desafiou pra responder algumas perguntas que são as tags eu não sei muito bem como é que funciona esse troço não mas, claro Dai pediu, é uma ordem eu tô aqui pra responder, Dai é minha querida amiga eu adoro a Dai a gente se conheceu quando ela mandou um vídeo pra cá eu vou ver se eu coloco aqui o vídeo que ela fez do desafio da inscrita e a Dai é um amor de pessoa quem não conhece a Dai não tem noção de quanto ela é caridosa quanto ela é carinhosa quanto ela atenciosa com as pessoas a Dai é realmente uma pessoa batalhadora uma pessoa muito incrível então aconselho que você você meu inscrito, você minha inscrita sigam a Dai o canal dela é muito legal ela dá muitas dicas e você que é iniciante é muito legal você acompanhar o canal da Dai porque ela também há pouco tempo começou no motociclismo comprando a sua não começou no motociclismo mas ela teve a primeira moto dela que é a Penélope a Ninja 300 dela lindíssima o pessoal viu o vídeo ela fez um ela fez um segundo desafio do inscrito mostrando a moto e contando coisas das experiências dela com a Penélope Dai tá aqui vou fazer as respostas vou tentar dar o meu melhor vamos nessa vamos ver se eu vou me sair bem com essas respostas aqui enfim vamos lá primeira pergunta da Dai Miguel ou da TAG das TAGs eu não sei como é que faz isso mas vamos lá primeira pergunta que a Dai me mandou quando a sua paixão por motos começou? bom pessoal seguinte eu acho que começou quando eu tinha uns 14 anos eu eu não sei se tem a ver com a segunda pergunta tem a ver né tem a ver com a segunda pergunta também eu tinha uns 14 anos e eu gostava muito de rodar de mobilete com os meus primos e aí vem a segunda pergunta que é com quantos anos começou a pilotar? é isso 14, 15 anos começou essa paixão pelo motociclismo porque na época existiam as mobiletes né então eu pilotei a minha primeira a primeira moto né que eu pilotei vamos chamar de moto foi uma mobilete da Caloi uma branca e vermelha eu nunca me esqueço eu ia pra casa dos meus primos aqui no litoral norte e eu a gente eles tinham cada um tinha umas eram dois né um menino e uma menina e ele cada um tinha sua mobilete e era muito legal a gente era um condomínio fechado na época não tinha perigo na época não tinha essas coisas que hoje tem e a gente rodava perto da casa com toda a segurança minha tia ficava lá olhando a gente e cada um montava na moto e dava uma volta depois deixava o outro rodar olha foi foi uma experiência muito gratificante nunca caí nunca tivemos um acidente foi uma coisa muito legal assim então essa primeira esse primeiro contato com o motociclismo foi uma coisa que me marcou e que me fez retomar isso anos depois e aí muitos anos depois eu realmente decidi entrar no motociclismo como uma motocicleta e aí vem a terceira pergunta qual foi sua primeira moto a minha primeira moto foi uma XLR 125 eu sou comedor de asa de frango claro asa de frango Honda XLR 125 acho que foi ano 2000 é uma moto usada e é acho que não sei se foi 99 2000 por aí e foi uma moto usada é uma moto muito boa foi uma uma experiência legal como eu sempre digo pra pra galera é sempre bom começar devagar né começar subindo os degraus da forma correta eu comecei com uma moto 125 cilindradas a XLR 125 é uma moto trail muito legal foi uma bela escola pra mim pergunta número 4 já caiu? quantas vezes e qual foi a vez mais marcante? eu já caí acho que eu já caí umas 3 vezes é sofri acidente bobos sofri dois acidentes bem bobos né coisa bem boba mesmo mas o terceiro foi bem bem sério mesmo esse último foi um acidente bem chato bem ruim que eu tive vocês acompanharam aqui no canal que eu caí com a scooter me trouxe aí um problema depois que teve a infecção mas esse não foi o mais marcante esse foi o último que eu tive foi uma queda boba passei no óleo acabei caindo mas o acidente marcante que eu tive foi em 2010 que eu caí com o cajivão eu tava fazendo uma trilha com meu querido irmão julinho e eu fraturei a fíbula meu pé foi pra trás literalmente eu caí passei na borda de um buraco com areia fofa e acabei perdendo o controle da moto caí mesmo caí e a moto fez uma espécie de alavanca e quebrou a fíbula e o meu pé foi pra trás eu fiquei tipo curupira sabe o pé pra trás e tive que fazer cirurgia poxa não foi legal fiquei um ano de molho não foi legal tá e tenho parafuso tenho oito parafusos na perna tenho placa de titânio tenho tudo isso graças a essa queda bem marcante não foi legal tá mas é isso foi uma experiência que me fez aprender muito pergunta número 5 qual o lugar mais longe que você já foi pilotando uma moto bom o lugar mais distante foi Recife que eu já fui em torno de 800 quilômetros um pouquinho depois vamos lá Paraíba tá foi um pouquinho depois de de Pernambuco que eu fui pra algumas praias ali algumas praias ali depois de de Pernambuco lá na Paraíba um lugar lindíssimo agora não vou me recordar do lugar mas são as praias paradisíacas um negócio lindo e eu geralmente vou pra Recife são 800 quilômetros daqui de Salvador até Recife eu faço num tiro só faço 12 horas já fiz em 10 com o Cajivão já fui na loucura rali mesmo fiz em 10 horas mas hoje eu faço em 12 horas um tiro só 800 quilômetros nessa situação aí eu viajei eu já peguei mil quilômetros quando eu fui pra essas praias eu saí direto Salvador e fui e segui direto até Paraíba e rodei aí uns mil quilômetros por aí mas foi isso mil quilômetros pergunta número 6 qual a sua moto dos sonhos eu já fiz um vídeo falando dos meus sonhos tá aqui ó esse vídeo aqui eu relato bem todos os meus sonhos todos as minhas os meus desejos e como a Dai bem falou sonhos eles estão aí pra serem alcançados e a gente criar novos sonhos então esse é um sonho que eu posso alcançar ele hoje é um sonho que eu posso alcançar mas ainda não é o momento porque eu daria um passo muito longo e eu ainda não tenho condição de manter uma moto dessa mas seria e aí eu acho que eu acho que eu vou me arrepender mas é um sonho né é uma BMW R1250 GS eu tenho um sonho de ter essa moto sempre tive e eu quero ter mesmo que eu possa me arrepender não sei mas eu quero eu preciso ter essa experiência no futuro agora não porque eu não teria condição de mantê-la ela tem uma manutenção muito cara e eu não tenho ainda condições financeiras de manter uma moto desse porte com manutenções com custo de IPVA é uma moto bem cara mas hei de realizá-lo em breve pergunta número 7 e última pergunta moto pra mim é moto pra mim é a minha vida é o meu lifestyle é a é o propósito que eu tenho de trabalho eu por muitos anos eu ficava pensando poxa é eu quero trabalhar numa coisa acho que todo mundo pensa assim né eu quero trabalhar numa coisa que me dê muito prazer eu quero fazer eu sempre trabalhei com prazer eu trabalho é sempre trabalhei com vídeo trabalhei com TV com rádio com design gráfico com programação enfim é sempre trabalhei com muito amor publicidade é e sempre trabalhei muito em veículos de comunicação sempre fiz com muito amor mas só que eu queria trabalhar com uma coisa que eu amasse e muito e eu descobri que trabalhar com uma moto com motocicletas é isso aí eu descobri isso aqui ó isso que vocês estão assistindo isso aqui é uma coisa que me dá um prazer tremendo e falando de moto então moto pra mim hoje é a minha vida é o meu lifestyle é o meu estilo é o meu estilo de vida eu vivo de moto né eu trabalho com isso é parte do meu trabalho né mas eu hei de trabalhar só com isso é isso que eu quero pra minha vida sabe é trabalhar com moto trabalhar comunicando trabalhar passando essas informações pra vocês interagindo cada vez mais e é isso acho que moto hoje é a minha vida é ganhar pão também é isso bom é isso aí Dai esse desafio foi bom viu e obrigado Dai obrigado pelo carinho obrigado por por sempre me mandar boas vibrações por me apoiar por ser minha amiga por ser essa pessoa maravilhosa que você é galera se inscreva no canal da Dai e é isso espero que eu tenha atingido a minha meta atingido a minha meta fazendo as respostas aqui eu falo pouco assim na minha vida pessoal já fiz um vídeo expondo meus sonhos mas acho que eu falo muito pouco assim dessas coisas eu vou até até me deu inspiração pra falar um pouco mais sobre isso Dai muito obrigado beijo e é isso aí até amanhã beijão galera tchau tchau